Eu sou a favor sim, porque eu acho que a partir do momento que tem essa corrupção toda, e foi a descoberta dessa corrupção toda, então quer dizer, se o PT está no meio, eu acho que eu sou a favor do impeachment, para poder acabar um pouco com essa corrupção, porque há muita corrupção no Brasil e isso não é de agora. E se pudesse acabar com essa política e botasse a mão no militar, seria até uma beleza. Você é a favor ou contra o impeachment da presidenta? Eu sou a favor do impeachment, sim, porque o Brasil está precisando de melhoras urgentes, e o meu voto é a favor, eu sou a favor do impeachment. Por causa só da corrupção ou outros temas também? Por causa de tudo, tudo que está acontecendo, quem manda no Brasil é a chefe, então se ela não está conseguindo organizar nada, então tem que mudar de chefe, para mim tem que mudar com urgência. Eu sou a favor do impeachment, para poder tirar a presidenta, porque a inflação está demais, está subindo tudo, só ela que não está vendo isso, e o povo brasileiro também parece que não enxerga, entendeu? Então está na hora de tirar a Dilma e tirar todo o comando do PT desse governo. Eu sou a favor da saída dela imediatamente. Por quê? Uma, não votei nela, e se tivesse votado, estaria na mesma razão, tirar, porque não presta. Mas se você fala isso por causa da corrupção, só ou aumento de preço? Aumento de preço, corrupção, a ladroagem do PT em peso, não tem mais argumento para o Brasil. Eu sou a favor do impeachment. Por quê? Porque não dá, né, Tião? Pelo que está acontecendo no Brasil, tem que ter o impeachment. Não dá mais para segurar do jeito que está? Ah não, não dá não, não dá não. Está difícil, a situação está muito difícil. Agora, só por causa da corrupção ou questões também econômicas? Em tudo, em tudo. Econômica, corrupção, as coisas estão difíceis. Ela diz que não tem infração. Como que não tem infração? Se não tivesse infração, não subiria gasolina, não subiria arroz, não subiria feijão. Só o que não sobe é o salário do pobre. Eu sou a favor do impeachment, porque deixaram de cumprir aquilo que prometeram durante a campanha eleitoral. E esse aumento do custo de vida e da nossa energia e do nosso combustível ficou absurdo, desproporcional a essa inflação que eles vêm dizendo de 1,5% a 2%. Uma grande mentira. A inflação tem a mais de 30% talvez ao mês. No! 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 No!